E o treinamento apronto do Azulão para a estreia de hoje à noite foi realizado ontem no local do jogo e o Record nos Esportes acompanhou. Quando Dom Bosco foi campeão em 1971 com Ayrton Diogo, Silvestre Xavier de Oliveira estava lá. Estamos falando do massagista bochecha. Com 14 anos, fui o primeiro massagista jovem de Mato Grosso, com 60, mais velho. É um prazer estar aqui. Como ele, a torcida do clube mais antigo de Mato Grosso, também conta as horas. Sete anos de espera e finalmente o Leão está de volta. Nesta quinta-feira, às 8 da noite, aqui no Dutra, o Dom Bosco reestreia no profissionalismo. Só que agora, no estadual da segunda divisão, o adversário é a Araguaia. O último título conquistado foi em 1991. Depois de sair da repescagem, o Leão da Colina bateu a união com dois jogos no Verdão. Mas, em 2007, após ser rebaixado para a secundona, abandonou os gramados. A construção da Arena Pantanal e a pressão da torcida forçaram o retorno do clube, que estreia nesta quinta com uma verdadeira seleção cuiabana. A gente sabe da responsabilidade que é na volta do Dom Bosco. A torcida do Dom Bosco está com uma expectativa muito grande. E esperamos botar em prática esse trabalho que vem sendo feito durante esses 40 dias. Que a gente possa chegar na quinta-feira à noite e fazer um grande trabalho. E sair com resultado positivo. A preparação foi muito boa, até porque temos mais de 30 dias de trabalho. Fizemos três amistosos, onde a nossa equipe correspondeu muito bem, com três vitórias. Uma ascensão muito grande. Acho que, para que essa quinta-feira a nossa equipe já está pronta para uma grande estreia. E quem vai ganhar é o nosso torcedor, que é a volta do Dom Bosco, possa estrear com o pré-direito. Para todo atleta, independente se o atleta é experiente ou se está começando, todo o trabalho que você começa, cria-se uma expectativa. Pelo que você já fez e por aquilo que você ainda pode fazer. Então, para mim, é mais um desafio na minha carreira. É mais um degrau que a gente chegou e tem que subir. Sabe da responsabilidade que é. Até porque não se trata de mais uma equipe. Se trata do Dom Bosco, uma equipe de tradição, equipe mais velha do estado. Então, além da responsabilidade de subir a equipe, nós temos a responsabilidade de representar a torcida do Dom Bosco. Então, nós temos que trabalhar com bastante afim, com bastante determinação para levar o Dom Bosco quando o Dom Bosco merece. À frente do Novo Leão está o estreante Júlio César Fumanchu. Preparador físico e experiente, o novo técnico escolheu a dedo os seus comandados. É uma missão realmente, uma missão, mas não é impossível. É uma missão muito boa, muito tranquila. A responsabilidade é muito grande de resgatar o Dom Bosco novamente por cenário do futebol de elite. Mas estou preparado, me preparei muito bem. Um grupo muito bom, minha comissão boa. Eu acho que nós vamos fazer um grande trabalho e a função nossa hoje é trazer o Dom Bosco na primeira divisão do campeonato estadual. A jogar pelas figuras que compõem o elenco, talento e experiência não vão faltar. Tá aí.